Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Santa Cruz. Meu nome é Emeline Rache e sou a primeira prenda do Centro de Tradições Gaúchas Caldilho Guaibense, fundado dia 18 de julho de 1990 na cidade de Guaíba, primeira região tradicionalista. Tivemos como nosso primeiro patrão o senhor Eurico Xavier, atualmente a senhora Márcia Rache. Trazemos como lema Caldilho hoje e sempre. As danças tradicionais a serem apresentadas hoje serão Tatu de Castanholas, Maçanico e Caranguejo. Responsabilidade técnica a cargo de Alexandre Ourique, nosso querido ganso. Coreografia por Alex Balaca. Apresento a vocês, orgulhosamente, o elenco de danço adulto do Centro de Tradições Gaúchas Caldilho Guaibense. E com os senhores CTG, Caldilho Guaibense. Um, dois, três, um, dois, três. Os portos do sul, as margens do que o jacuí. O tratado são cedidas, cesarias de canto, aos gaúchos daqui. Antônio Ferreira Leitão, era o senhor do lugar. Os tropeiros que foram em busca do grado, senhores da morte. Os levam rumo ao sangrador. É o segundo charque que chegou, chegou, protege do... E vão... A camisa do peão. O senhor lava a alma do peão. Nas seis manias, dos campos onde hoje é Guaíba. As charqueadas fontes de renda e dor. É o fim da linha, do boi ao matador. É assassinar. Do probeiro, proteger a comitiva. Pra depois ver cada um perder a vida. Tira o chapéu. Faz o sinal da cruz. Ah. 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 Um. As resmarias dos campos onde hoje é Guaíba As charqueadas fontes de rena e dor É o fim da linha do boi ao matador Senhor, a vida ensina dos trofeiros Proteger a comitiva Pra depois de cada um perder a vida Tira o chapéu E faz o sinal da cruz Sinal da cruz Continua! Vamos ter uma de entrada Apresentamos coreografia de composição de Jefferson Pacheco Seis Marias Coreografadas por Alex Balaca A responsabilidade técnica e coreográfica do grupo Fica a cargo do nosso amigo Alexandre Eurique, o ganso Somos Caldilho Guaibense Somos quatro esteios de um pavilhão Temos em nosso peito Temos em nosso peito a bandeira verde e amarela, Caldilho Temos a força e a correnteza de um rio porque somos de Guaíba Com os senhores na sala CTG Caldilho Guaibense Ele é vosqueiro! Vamos! 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 Música 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 Maçanico, maçanico, mas que é bicho impertinente Maçanico, maçanico, mas que é bicho impertinente Maçanico, bate embora, na tua casa chegou gente Maçanico, bate embora, na tua casa chegou gente Música 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 Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo não se dançava em bagê Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo não se dançava em bagê Música Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo perna fina não aguenta balancer Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo perna fina não aguenta balancer Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo namorando as mulher Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo namorando as mulher E para o aplauso e carinho dos senhores Assim despede-se a nossa invernada do CTG Coutilho Goibês Das Reis Marias, dos campos onde hoje é Guaíba Achar que há das fontes de renda e cor É o fim da linha do boi ao matador E é só sinal do tropeiro proteger a comitiva Para depois de cada um perder a vida Tira o chapéu e faz o sinal da cruz Sinal da cruz É, Coutilho Moçá! Agora tu me deixa surta É, Coutilho Moçá!